Bom jogos, expectativa aí, né, com relação a essa janela de transferência. São Paulo tá fechando com o volante Marcos Antônio Dalásio, jogador que esteve no Paok da Grécia na última temporada. Vai, vai furar o Flamengo. São Paulo tá muito forte no Vale. Ele era da base do São Paulo, né? Ele era da base do São Paulo? Eu vi que ele era da base do Atlético Paranaense. E que daí ele foi pro Shakhtar... Ah, é verdade, eu confundi, confundi, confundi. Com o Ramalho, do Corinthians. Não, tem um outro menino que era da base do São Paulo, que tinha ido pro Shakhtar, e aí ele podia ir pro futebol italiano. Foi isso que eu confundi. Ah, entendi. Bom, então o Marcos Antônio deve ser jogador do São Paulo. Primeiramente por empréstimo, o São Paulo está fixando um valor de compra aí com o Alásio, pra depois, quem sabe, garantir o Marcos Antônio. O São Paulo ofereceu ali algo mais vantajoso do que o Flamengo vinha oferecendo. Também convenceu o jogador de que no São Paulo, até por conta das lesões do Pablo Maí e do Alisson, ele de fato vai ter oportunidade. No Flamengo, claro que pode ser uma oportunidade pra ele, mas a concorrência é muito maior. Então, isso também pesou pra escolha do jogador. Alguns detalhes ainda separando o anúncio, mas o São Paulo tá muito forte no páreo pelo Marcos Antônio, então jogador de 24 anos. Jogou muito pouco na Alásio. No ano passado fez na casa de 20 jogos aí pelo PAOC, na temporada passada, e agora chega ao São Paulo. Confesso que não conheço, viu, seu Lé? É, na Alásio ele jogou muito pouco, muito pouco. Foi um cara que chegou até com uma certa moralzinha pelo que fez no Shakhtar, né? Normalmente os caras que saem do Shakhtar chegam com uma certa moral, porque o Shakhtar é uma grande porta de entrada para grandes ligas do futebol europeu, mas realmente no futebol italiano, ainda mais numa função que o italiano gosta bastante, né? O volante não foi bem, não foi bem. E agora a oportunidade de ter ali uma nova sequência na carreira, né? De ter um momento ali de recuperação na carreira. Vamos ver qual será a do Marcos Antônio.